Casos de violência doméstica são comuns em todo o mundo. Em alguns lugares existem penas mais severas para criminosos que cometem esse tipo de crime. E em outros, tudo é tratado como uma grande frescura. Em alguns lugares até encorajam homens a abaterem suas mulheres e filhos, por uma questão de masculinidade. Na Rússia não existem leis específicas contra a violência doméstica. O abuso doméstico é tratado como um problema de família e pelo menos desde 2017, se um agressor comete uma agressão a um integrante da família, seja sua mulher, filho, qualquer pessoa, desde que seja um caso leve, a pessoa não pare no hospital e seja da primeira vez, o agressor recebe uma pena de pelo menos uma multa e no máximo duas semanas de detenção. E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo aqui no canal, antes de mais nada, já peço que você se inscreva, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e assiste esse vídeo completo e no final comenta também o que você tiver achado, dando qualquer dica, sugestão, que aos poucos eu vou trazendo por aqui. Então, sem mais falação, bora logo para o caso. Angelina, Cristina e Maria Cachaturia são três irmãs nascidas e crescidas na Rússia. Mais precisamente, elas moravam no bairro de Bibirevo, em Moscovo. Elas moravam com seus pais e o seu irmão, Sergei. Isso durante a infância. Os pais eram Mikhail Cachaturian e Aurelia Dunkank. Já peço desculpa se a minha pronúncia não estiver correta, eu não falo russo, mas eu vou deixar tudo aqui escrito para vocês. A Aurelia e o seu marido, então, se conheceram em 1996, depois de algum tempo que ela havia se mudado para Moscou. Na época muito jovem, ela se casou pelo menos aos 19 anos e pouco tempo depois, ela engravidou de seu primeiro filho, Sergei. Ao mesmo tempo em que ela vivia ali a sua nova experiência de mãe, ela vivia também um inferno em sua casa. Isso porque a Aurelia era frequentemente espancada pelo seu marido. E isso de diversas formas. Ele costumava beber bastante, gritar, xingar e bater nela até sangrar. E não demorou muito para que ele começasse a fazer isso também com o filho. E segundo o Mikhail, ele dizia que fazia tudo isso para fins educacionais. E o Mikhail tinha muito dinheiro. Ele costumava levar a família para viagens, onde nessas viagens a sua mulher servia como uma empregada para ele. Ela não podia curtir absolutamente nada. E sempre após uma briga, sempre depois dele bater bastante nela, ele dizia que ia mudar, que ele estava se tratando e tudo mais. E a verdade é que nada disso acontecia. Quando o Sergei se formou na oitava série, o seu pai então expulsou ele de casa. Ele nunca aceitou muito bem a criança, dizendo que ele era fruto de uma traição, suposta traição da mulher, que anos depois, possivelmente, ela disse que realmente isso aconteceu e que ele poderia ser filho de outro homem. E após o nascimento das meninas, tudo piorava. O Mikhail também se tornou um viciado em pílulas de dormir, drogas em geral, e o que deixava ele ainda mais violento. Ele tinha mudanças drásticas de humor. E a sua mulher não podia falar absolutamente nada que era motivo para ele arrumar uma briga ou algo do tipo. Além disso, a mãe, o irmão e o sobrinho dele também moravam na casa e aceitavam e passavam um pano ali em tudo que ele fazia, já que era tudo uma questão dele ser o pai da família, o homem da família, o patriarca, e ele poderia fazer o que quisesse. E eles diziam que a Aurélia tinha que sofrer espancamentos, que a Aurélia tinha que levar punições pelo seu jeito. E na época, a Aurélia chegou a fazer várias queixas na polícia, várias denúncias. Porém, o Mikhail era uma pessoa muito conhecida na região, muitas pessoas, inclusive, tinham medo dele. E ele era bem relacionado com as autoridades e principalmente a polícia. E por isso, nunca fizeram nada para protegê-la. Em 2015, o Mikhail, então, expulsou a Aurélia de casa. Em algumas fontes, eu vi que ela fugiu da casa, porém, ele não deixou ela manter contato com as suas filhas, então, provavelmente, ele realmente tenha expulsado ela. E na época, a mais velha tinha 16 anos. Para quem conhecia a família de fora ali da região, via uma família feliz, um pai atencioso, muito rico, que dava tudo que suas filhas queriam. Além disso, ele ajudava muitas pessoas, ele dava dinheiro para a igreja e se mostrava ali um cidadão de bem. As meninas eram bem tímidas, muito inteligentes, estudiosas. A mais nova, Maria, adorava cinema. A Angelina gostava de assistir séries, passar tempo com as suas amigas, tirar selfies, coisas normais de sua idade. E a Cristina, que era a irmã mais velha, sonhava em se formar em um curso de contabilidade. Ela era muito boa em matemática e ela gostava muito disso. Porém, as três meninas viviam um completo inferno. Como eu disse, algumas pessoas tinham medo dele. Isso porque no bairro, ele era a pessoa mais temida do local. Todo mundo ouvia suas brigas, suas gritarias, eles xingando as suas filhas. E consideravam que ele era uma pessoa ligada ao crime, como se fosse um dos chefes da máfia russa. Logo após a separação, o Mikhail, então, começou a abusar sexualmente de suas filhas. Uma delas, inclusive, tentou acabar com a sua própria vida, depois que ela foi obrigada a praticar sexo oral com o seu próprio pai. Por conta disso, ela chegou a ir parar no hospital, devido a essa tentativa de acabar com a sua própria vida. Porém, ela foi ressuscitada e sobreviveu. Não se sabe exatamente com o que o Mikhail trabalhava, porque ele realmente tinha muito dinheiro. E ele costumava passar muito tempo fora de casa, viajando para negócios. Inclusive, durante essas viagens, era um momento que as meninas conseguiam poder viver um pouquinho mais normalmente, né? Suas vidas de adolescente. Mas, quando eles voltavam, voltava tudo a mesma coisa. As pessoas que moravam por ali também, principalmente no bairro, diziam que ele costumava ameaçar as pessoas. Ele sempre andava armado, qualquer briga ele se metia, apontava a arma, era uma coisa realmente assustadora. E as pessoas achavam completamente normal, né? Já esse comportamento dele. E qualquer gritaria, qualquer coisa que eles ouvissem, era uma coisa tranquila, nada fora do comum naquela família. Para os seus parentes, o Mikhail sempre foi uma pessoa muito gentil. E tratava suas filhas dentro das normas da moralidade conservadora. Inclusive, ele alegava que as meninas queriam levar um estilo de vida errado nas ruas, em festas, e que ele precisava dar um jeito nisso. Lembrando que a sua família morava com ele, então todo mundo sabia o que estava acontecendo dentro da casa. E quando ele saía, quando ele passava esses tempos fora e voltava, a sua mãe, seu irmão e seu sobrinho costumavam dizer que as meninas tinham ido para festas, que estavam gastando seu dinheiro com drogas, bebidas, contrariando completamente o que todo mundo dizia, que essas meninas eram tímidas, que viviam uma vida tranquila e estudiosa. Então, quando ele voltava dessas viagens, tudo acabava realmente sendo muito pior. Desde fevereiro de 2017, mesmo que elas fossem bastante estudiosas, como eu disse, as meninas começaram a faltar na escola. E aos poucos, elas davam algumas desculpas, como por exemplo, de que seu pai estava doente, que tinha que cuidar nas coisas em casa, enfim. E quando a escola pedia exames que comprovassem isso, para elas não perderem um ano ou algo do tipo, inclusive mandando alguém ir até a casa delas para verificar diretamente com o pai, ele proibia a entrada de qualquer pessoa e elas praticamente pararam de ter contato com o mundo. Inclusive, por conta disso, uma delas teve que parar os seus estudos. As pessoas mais próximas das meninas, parentes da mãe dela e alguns amigos, chegaram a testemunhar pelo menos 10 violências que elas teriam sofrido. Em 2018, o Mikhail, então, praticamente proibiu as suas filhas que saíssem de casa. Segundo a Cristina, ele exigia que elas estivessem sempre em casa, que atendessem prontamente o telefone quando ele ligasse. Ele chegou a colocar uma campainha especial na casa, onde ele tocava dia, noite, madrugada e toda vez que ele tocasse, alguma delas tinha que aparecer na hora para fazer o que ele quisesse. E elas se tornaram praticamente escravas dele. Ele chamava para abusos sexuais, ele chamava para abrir a janela, para pegar sua comida, para pegar água, para qualquer coisa. Elas tinham que cuidar e viver para ele. Inclusive, ele fazia tudo isso enquanto ameaçava essas meninas com armas, ameaçava todas elas. No dia 27 de julho de 2018, o Mikhail voltou para sua casa depois de fazer o seu tratamento. Na época, ele estava fazendo um tratamento em um centro psiquiátrico e neurológico chamado Soloviov. Quando ele chegou em casa, ele chegou alterado, possivelmente drogado e ele alegou que a casa estava bagunçada e que tinha fios loiros no chão, dizendo que essas meninas estariam levando homens em casa. Então, para punir as jovens, ele se trancou no quarto com cada uma delas e borrifou spray de pimenta em todas elas. Porém, a Cristina, que era a mais velha, ela tinha asma. Na época, ela tinha 19 anos e ela teve um ataque muito forte de asma por conta desse spray de pimenta, chegando, inclusive, a desmaiar. Por conta disso, a Angelina e a Maria começaram a conversar e decidiram acabar com isso de uma vez por todas. E a forma que elas tinham que acabar era matando seu pai. E era realmente a única forma possível delas se livrarem disso. Então, enquanto o Mikhail cochilava em uma poltrona, a Angelina e a Maria pegaram uma faca de caça dentro do seu carro e um martelo. E então, as duas partiram para cima dele, atacando o Mikhail. Ele então acordou tentando se defender e ouvindo toda a movimentação, a Cristina saiu do quarto, correndo para cima e jogando o spray de pimenta em cima do pai para ajudar suas irmãs. Nesse momento, ela correu para fora da casa e ele correu atrás dela, tentando também atacar sua filha. Mas a Angelina pegou a faca da mão da Maria e esfaqueou seu pai diretamente no coração, o matando na hora. Depois, para disfarçar supostamente, elas teriam se machucado com a faca e chamaram a ambulância, alegando que elas teriam feito tudo isso se defendendo dos ataques do pai. Elas disseram tudo o que vinha acontecendo, tudo o que elas estavam sofrendo, os abusos sexuais, abusos físicos, psicológicos. Disseram que elas eram frequentemente espancadas e que estavam proibidas de ir para a escola, de falar sobre isso, de ter contato com outras pessoas. Elas confessaram também que a irmã mais nova deu pelo menos 35 facadas no pai e que a irmã do meio bateu com um martelo em sua cabeça. E a Cristina, que era mais velha, somente fez o uso do spray de pimenta tentando defender elas. Segundo Cristina, elas o odiavam e elas queriam que ele fosse embora o mais rápido possível para sempre. O caso, imediatamente, se tornou algo extremamente midiático e foram divulgados também os áudios, vídeos, todas as provas que as meninas tinham contra o pai. Os advogados das meninas argumentavam que elas viveram praticamente sua vida inteira sob ameaça de morte e eram isoladas do mundo externo e que seria inevitável que algo desse tipo acontecesse. Enquanto elas estavam presas, tudo era sendo investigado e, enquanto isso, a família do Micaíl alegava que as meninas eram perigosas, que elas vinham planejando tudo isso, planejando todo o crime. Seus amigos e até sua mãe confirmavam todas as agressões. A Aurélia deu o seu depoimento dizendo tudo que passou na mão do ex-marido, reforçou também que várias vezes ela tentou denunciar, mas que a polícia não ouviu e engavetavam todas as suas denúncias. Ela disse também que não sabia que suas filhas sofriam abuso sexual e que provavelmente elas não falaram isso pelo mesmo motivo, que elas viam o que acontecia com a mãe e que ela não podia falar nada. Uma amiga da Cristina também disse que sabia dos abusos que a amiga sofria, porém a Cristina sempre teve muito medo de ir para as autoridades, de falar com a polícia e também proibia a amiga de fazer isso com medo de que alguma coisa acontecesse com as suas irmãs. As três inclusive passaram por exames psiquiátricos, onde a mais nova, Maria, foi reconhecida como inconsciente dos seus atos e ela foi transferida da prisão para a ala psiquiátrica. As outras duas foram mantidas como sãs e foram diagnosticadas com síndrome da mulher espancada e com transtorno de estresse pós-traumático. A acusação das irmãs gerou uma grande comoção entre principalmente os ativistas da Rússia, trazendo à tona os problemas de violência doméstica que o país sofre. É registrado lá na Rússia que uma mulher morre a cada 40 minutos e que em 2019 cerca de 40% dos crimes graves eram cometidos dentro de suas próprias casas. Com isso, vários grupos fizeram protestos, famosos defensores dos direitos humanos se mobilizaram, fizeram petições, campanhas, protestos, pedindo pela liberdade das jovens. Tudo isso ao mesmo tempo em que grupos religiosos também se manifestavam para exigir uma condenação mais severa para as meninas, alegando que elas eram as verdadeiras criminosas disso tudo e que o pai era apenas um pai preocupado. Toda essa investigação e o andamento demorou bastante para se concluir e a conclusão da investigação aconteceu no dia 14 de junho de 2019 onde elas foram acusadas de homicídio porém com motivação após atos ilícitos de violência por parte do pai. Com isso, a defesa continuou insistindo que a motivação era legítima a defesa. Em 2020, o procurador-geral Victor Green se recusou a assinar a acusação contra essas irmãs insistindo que as avaliações psicológicas, o contexto, toda a história delas deveria ser analisada. mesmo com o Mikael morto, foi pedido também que iniciasse um processo criminal contra ele. Mais investigações para serem feitas. Depois, em 2021, foi aberto um processo contra o Mikael sobre a acusação de agressão sexual, coerção sexual e tortura. E então, as irmãs foram reconhecidas como vítimas. Durante o processo, foi informado também que encontraram pelo menos um vídeo pornográfico no celular do Mikael dele com uma de suas filhas. E em maio de 2022, ele foi acusado de violência sexual, agressão e distribuição de pornografia. As três irmãs passaram um tempo na prisão preventiva, porém, foram liberadas sob fiança com uma série de restrições, como, por exemplo, elas não poderiam se comunicar entre si, não poderiam se comunicar com as testemunhas do crime, não podem usar a internet e precisam morar em apartamentos separados. Porém, mesmo com todas essas restrições, é dito que hoje elas vivem uma vida praticamente normal, elas fazem uso de redes sociais, postam fotos e se comunicam entre si. Devido à restrição do uso da internet em geral, elas não conseguiram viver uma vida normal, né? Já que o uso da internet hoje em dia é algo inevitável e elas não podem, por exemplo, cursar uma faculdade nem trabalhar em algo melhor para suas vidas, já que também elas possuem o histórico de todos os processos desse caso que ainda está em aberto. Hoje, a defesa dessas meninas continua insistindo para que a justiça da Rússia qualifique o crime como legítima defesa, para que só assim elas consigam, de fato, poder seguir suas vidas normalmente. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você assistiu até aqui, aproveita e comenta o que você achou. Segue nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. E é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau.